Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? O Inter Nacional recebeu proposta por Patrick e também pretende renovar com o Moisés. Pelo menos estas são as informações das últimas 24 horas. E é claro, também vou debater com vocês, vou conversar com vocês sobre a deslealdade do Flamengo em relação aos outros clubes. E antes que tu pense que eu vou passar pano para o nosso rival, não. Fica até o final do vídeo que tu vai entender do que eu estou falando. Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço, caso seja a tua primeira vez por aqui, clica rapidinho aqui embaixo em inscrever-se e já deixa teu like no vídeo, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E é claro, também te convido a se tornar membro aqui do canal, por um valor pouquíssimo, baixíssimo por mês, tu pode ajudar o canal a crescer ainda mais. Clica aqui embaixo no botãozinho seja membro e confira todas as vantagens. Bom, vamos começar falando sobre o Patrick. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou um crítico do Patrick, um crítico constante. Seja da forma física dele, que varia muito, quanto também de sua queda de rendimento. Já falei outras vezes por aqui que não acho o Patrick um jogador ruim. Não, longe disso. Mas é um jogador que, ao meu ver, hoje não se justifica a sua titularidade. Pois bem, nessa quarta-feira o Globo Esporte trouxe a informação de que o Internacional recebeu uma proposta do Galatasaray da Turquia pelo Patrick e recusou. Essa proposta seria de empréstimo com obrigação de compra no final do empréstimo. Ou seja, o Patrick ficaria emprestado ao time turco e no final de seu empréstimo o time turco deveria comprar o atleta. Seria obrigado a comprar o atleta. Porém, o Internacional recusou. Acho que o Inter perdeu uma boa chance, apesar de não saber dos valores, mas uma boa chance para continuar uma reformulação de seu elenco para o próximo ano. Repito, não acho o Patrick um jogador ruim. Não. Mas hoje é um jogador que, ao meu ver, não justifica a sua titularidade e tem algumas ressalvas em relação a ele. E falando também em negociações, o colega Bruno Soares trouxe a informação de que o Internacional tem procurado o Moisés para renovar o seu vínculo com o Inter. Ou seja, o contrato de Moisés com o Internacional acaba no final deste ano e o Internacional pensa em adquirir por completo o jogador. Para isto, segundo o próprio Bruno Soares, o Internacional teria que desembolsar 3 milhões de reais. Esta é uma renovação de vínculo que eu não vejo com bons olhos. É algo que eu não entendo. É um jogador altamente questionável. É um jogador que, com certeza, não está nas graças da torcida ou de maior parte da torcida colorada. Eu não vejo motivo para pagar 3 milhões de reais para renovar o vínculo de Moisés, para adquirir o Moisés definitivamente. Mas esta é a informação do colega Bruno Soares. Inclusive, já deixa aqui embaixo o teu comentário se tu é favorável a esta negociação com o Moisés. Então, não é. Lembrando que o contrato dele termina, então, no final desta temporada. E quem está acompanhando todos os programas esportivos está vendo a situação do Flamengo. Nesta quarta-feira teve reunião na CBF com representantes da CBF e de 19 clubes da Série A para definir o retorno do público ao estádio. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul está liberado pelo governo com capacidade de 2.500 pessoas por partida. Você deve estar se perguntando, caso não tenha visto as notícias, como assim 19 representantes se são 20 da Série A? Pois bem, o Flamengo não enviou representante, não quis participar da reunião. O Flamengo tem uma liminar a seu favor para que possa ter público no estádio. E o Flamengo diz que não depende da CBF para liberar público no estádio. Então, há um acordo hoje de 19 clubes da Série A para que nenhum volte com público no estádio, enquanto outros não puderem também. Ou seja, só voltarão quando todos os clubes puderem retornar. Mas o Flamengo não pretende manter isso. Mais um ato, ao meu ver, de deslealdade do time carioca entre tantos outros. E com isso, nosso rival, e aqui eu não costumo falar deles, diz que não vai entrar em campo na Copa do Brasil se o Flamengo tiver público. E o Flamengo terá. Não pretende entrar em campo no jogo da volta da Copa do Brasil e, segundo eles, está decidido. E eu vejo muitos colorados dizendo, tem que apoiar eles neste momento, porque realmente o Flamengo está errado. Sim, o Flamengo está errado. Sim, o Flamengo está sendo desleal mais uma vez com o restante dos clubes, se colocando acima dos demais mais uma vez. E uma hora esse ego vai cobrar. Não vai ser sempre que o Flamengo terá todo esse dinheiro. Não vai ser sempre que o Flamengo estará na crista da onda. Mas ficar com pena deles, apoiar eles, jamais. Desculpa o palavreado. Eu sei que isso não é palavreado de um jornalista, mas é que eu estou também como colorado. Sabe aquele vídeo de todos os dias? Eu quero o Grêmio se fudendo todos os dias, todo santo dia. Ah, mas falta aí uma parceria, por isso que o Flamengo consegue ficar acima dos outros. Não. Quando era o Inter, lá em 2005, sendo prejudicado naquele campeonato roubado para o Corinthians, nenhuma manifestação do rival veio a nosso favor. Até hoje, tira um sarro daquela situação, a maioria dos torcedores deles. E a manifestação oficial, nunca. Em 2009, caro torcedor colorado, quando o Internacional poderia ser campeão brasileiro, e se o Grêmio vencesse o Flamengo na última rodada, é claro, o Internacional também vencesse seu jogo, o Grêmio mandou os guris para jogar contra o Flamengo. Claramente entregou aquela partida, o Douglas Costa, depois, deu declaração, dizendo e deixando claro que entregaram aquele jogo. No último Campeonato Brasileiro, 2020, todos nós vimos o que aconteceu na partida entre Grêmio e Flamengo, em plena arena. O que eles fizeram, sendo novamente o Flamengo concorrendo com o Internacional para um título brasileiro. Vocês viram? Vocês viram o Internacional sendo prejudicado para este mesmo Flamengo? Com aquela expulsão absurda do Rodinei, que sim, pode ter nos custado o Campeonato Brasileiro? E nenhuma manifestação do lado deles. Pelo contrário, tiraram sarro. E agora, querem cobrar mobilização dos colorados por um inimigo em comum? Nem a pau. Por mim, que se fodam todo o santo dia. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Peço desculpas para quem se sentiu ofendido pelo vocabulário. É algo que eu não costumo falar por aqui. Mas fica aqui o meu posicionamento em relação a tudo isso. O Flamengo não é maior do que ninguém. Uma hora vai receber essa conta. É desleal. Mas eu também não tenho pena deles. Pratica, acompanha o vídeo até aqui. Meu muito obrigado. Caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Não te esquece de ativar as notificações e já deixa o teu like nesse vídeo. Tá bom? Um grande abraço. Deixe teus comentários aqui embaixo. O que tu acha de toda essa situação do Moisés, do Patrick, dessa situação do Flamengo. Vamos conversar. Gosto muito de trocar essa ideia com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.